Bom dia, meus amores! Como vai vocês? Que saudade! Olha o tamanho do meu coração, tanta saudade de vocês! Que saudade! Muita saudade mesmo, tá gente, de vocês? Bom dia, bem gostoso, um bom dia maravilhoso, tá? Um boa tarde, um dia lindo, maravilhoso para todos nós, tá? Beijo no coração de vocês, ó, e o meu abraço bem apertadinho, tá? A gente não pode ainda dar um abraço pessoalmente, né? Mas o nosso abraço agora é assim, ó, viu? Beijão para vocês, meus amores, um bom dia, que maravilha! Ai, a Tia Rosa está muito feliz de estar aqui, né? Ok? Beijão para vocês! E aí a gente sempre, Tia, o que a gente sempre faz antes de iniciar? Agradecer, né? A gente precisa agradecer por tudo, gente! Agradecer mesmo, viu? Agradecer pelo dom da nossa vida, tá bom? Então vamos lá! Se concentra, se concentra, se organiza, porque para fazer a nossa oração, a gente não pode fazer de qualquer jeito, tá? Esse momento é o momento que a gente conversa, né? Papai do Céu, tá bom? Então vamos lá! Querido Deus, queremos te agradecer por esse dia maravilhoso, Senhor! Queremos te agradecer também pelo dom da nossa vida, pela vida das pessoas que nós amamos, né? Nossa mamãe, nosso papai, nossos irmãos, nossos familiares, né? Os nossos professores, a vida de todas as pessoas, né? De todo mundo, não precisa ser só os nossos familiares, mas queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida de todos os animais. Queremos te agradecer pela natureza, por esse dia lindo. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo alimento que tu colocaste em nossa mesa e que ele nunca falte. Que tenhamos cada vez mais, tá? Muito mais. Obrigada, Senhor! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a vossa vontade. Há-se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixei, Senhor, cair em tentação. Nos livrai-nos de todos os males. Amém! Que maravilha! Obrigada, meu Senhor! Obrigada! E aí, né, gente? Essa semana, olha aqui que coisa mais bela! Olha que coisa linda, né? Isso aqui está representando... Ai, tem um nome bem... muito lindo aqui, ó. Mãe. Por quê? É o nosso projeto, né? O nosso projeto. Isso, o projeto Dia das Mães. Olha que coisa maravilhosa! Esse Mãe é algo muito especial. Então, não poderíamos deixar de homenagear as mães, né, gente? A mamãe, isso... A vovó-mãe, a vovó que também faz o papel da mamãe, né? A Titia, que às vezes também é um pouco mãe. Isso, então vamos agradecer. Então, o nosso projeto é o projeto Dia das Mães. E aí, como todos os dias, nós temos o quê? Nós temos uma frase, né? Falando sobre as mamães. Homenageando as mamães. Olha que legal, que maravilha, né, gente? Gente, precisamos fazer... Tia, mas a gente tem que homenagear as mães só o Dia das Mães? Não, não, viu, gente? Todos os dias, porque ela é muito especial, tá? Mãe é muito especial. Mamães, pra vocês, meu beijo, meu carinho, tá? E aí, a Tia Rosa tem aqui... A nossa mensagem de hoje, Dia das Mães, né? Nosso projeto... Diz assim, olha... Mãe sente. Mãe sabe. Mãe vê. Mãe é capaz de entender um filho. Sem que ele diga uma só palavra. Mãe tem dom. Tem visão. É movida pelo coração. Emoção e também a razão. Mãe entende. Espera, suporta e se entrega. Esperar sem esperar nada. Ela não espera nada em troca. Mãe dá a vida por um filho. E vibra por sua vitória. Olha, isso é que é mãe. Por isso que a tia disse que mãe é muito especial. Muitíssimo, gente. Mãe é muitíssimo especial. Então, a mãe sabe, só no olhar do filho. Mãe, ela sabe quando o filho não está bem. Mãe sabe, né? Mãe é movida pelo amor, né? É pelo coração, mas também pela razão, né? Às vezes, nós, né? O filho faz alguma coisa que não foi muito legal. E aí, a mamãe, né? Acaba. Olha, você vai... Você hoje não vai sair. Você vai ficar sem celular. Isso, né? Então, a mamãe também é razão. Já imaginou se não fosse? Por isso que a mamãe é emoção, né? É coração, é razão, tá? E a mamãe, ela espera. Sabe quem é aquela pessoa que está sempre torcendo por você? Ela nunca, sempre vai dizer que você vai ser uma grande pessoa. Você vai ter sucesso. Ela vai estar sempre do seu lado, lhe apoiando em tudo. Em tudo que for legal, né, gente? Quem é essa pessoa? É, gente. É aquela pessoa muito especial na nossa vida. É a mamãe. Sim, muito bem. Ela nos entende, nos compreende. Às vezes, a gente faz algo de errado. E aí, ela vem e dá uma bronca. Mas aí, depois, ela vem toda cheia de carinho, né? De amor, nos abraça. E aí, fica tudo bem, né? Às vezes, também... Olha, quando o filho está doente, a mamãe, ela fica doente também com o filho. Isso. A mamãe também sente a dor do filho, da filha, né? Tá? Isso. Se está doente, a mamãe corre para dar um remedinho. Vai para o hospital. Vai. A mamãe sempre está ali para nos ajudar, né? Para ajudar. É isso aí. A mamãe suporta tudo. Às vezes, alguém diz alguma coisa com você, ela não briga, mas ela fica muito triste. Mas aí, a alegria dela é muito maior. Por quê? Porque você é filho dela. Porque ela lhe ama. Ela nos ama. A nossa mãe, né? A minha mãe, a sua mãe. Todas as mães. É assim. Mãe tem um pouco de emoção. Tem muita emoção. Mas ela também tem muita razão. Ela usa da razão também. Na maioria das vezes, ela usa os dois, né? A razão também é a emoção. Não é isso? E em troca. O que é que ela pede de nós? Ah, para você trabalhar? Para você fazer? Não, né? Ela não pede nada em troca. Tudo que ela faz por você. Tudo que ela faz por nós. Né? Cada mamãe. Ela não quer nada em troca. Ela quer só a nossa felicidade. É. Às vezes, ela diz assim, ó. Bora, menina, fazer a atividade. A felicidade está na hora e você não quer. Mas é porque a mamãe pensa lá na frente, né? Se você estudar bastante, você vai ter, né? Você vai ser uma pessoa... Claro que você vai ser uma pessoa de sucesso. É isso que ela sempre espera. Mas ela espera também que você seja feliz. Certo? E a mamãe, mamãe dá vida pelo seu filho. Quando o filho está doente, ela preferia que fosse ela no lugar do filho. Por quê? Porque ela não quer que o filho, né? Que o filho sinta nada. Nada assim de ruim, né? Doença, dor. Pois é. Então, a nossa mãe... A mamãe, ela dá vida pelo seu filho. Isso é que é amor, né? Não, gente? É. Isso é que é amor. Então, mãe sente. Mãe sabe. Mãe vê, né? É isso aí, tá? Então, valorizem a mamãe. Diga pra ela, mamãe. Deixa eu te dar um abraço. Mamãe, eu te amo muito. Muito, 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 muito. Diz isso pra ela. Mas não diz só no dia das mães, não. Você pode dizer todos os dias. Quando você acorda, que você dá aquela preguiça. Ai, mamãe, me dá um abraço. Ai, mamãe, eu te amo. Como você é maravilhosa na minha vida. Diz pra ela. Ela vai amar, tá? Porque a mamãe, ó... Ela não quer nada em troca. Mas quando você elogia ela, você diz que ama, você dá um abraço. Ai, ela se derrete toda. É assim, viu? Mas não é só no dia das mães, como a tia Rosa falou, tá? É todos os dias. Então, mamãe... Mamães, né? São muitas nossas mamães. A tia Rosa, ó, deseja um dia lindo, maravilhoso. Não só no dia das mães, tá? Mas todos os dias a tia Rosa deseja pra vocês, tá? Muita felicidade. Sabedoria, né? Para guiar os pequeninos de vocês, tá? E o meu, ó... Beijo no coração de vocês, tá, mamães? Beijo. É isso, né? Que maravilha. E aí, tia Rosa? O que não vamos fazer hoje, tia Rosa? Ah, gente, hoje nós vamos trabalhar matemática, olha. Tava com saudade de dar aula de matemática pra vocês. Então, vamos lá, né? O que nós vamos ver hoje, tia Rosa? Ai, hoje nós vamos trabalhar números ordinais. Que de hoje? Hoje é 4, né, ó? Gente, nós já estamos em 4, hoje é 4 de maio. É. Então, nós vamos trabalhar números... Ordinais, tá? Ordinais. Vamos trabalhar os números ordinais. Aí você vai pegar o seu livro, tá? O seu livro de matemática. Deixa eu te pegar aqui o livro. Organizar aqui, né? Então, você pega aí o seu livro de matemática, né? Seu livrinho de matemática. Aí você vai lá na página... Tia, qual é a página, tia? Ó, você vai lá na página 37, tá? Na página 37. Lá nos números ordinais. Nós trabalhamos os números naturais, não foi? Tia Rosa lembra muito bem disso. Números naturais. Né? Os números naturais são os números normais, os números que a gente usa no dia a dia, né? Números naturais. 1, 2, 3... 1... 2... 3... 4... 5... Lembra que nós começamos do 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5... 6... 7... 8... 9... Só até o 9, tia? Porque a partir daqui, né? De 0 a 9, a gente pode criar o número que a gente quiser, né? Tia, eu posso criar o 10, o 11, o 12, o 13. Posso criar o 51, né? O 60, o 62. Então, com esses números aqui, de 0 a 9, foram criados todos os outros números. Isso, tá? Tia, mas aqui, o que é diferente dos números, né? Os números naturais e os números ordinais. Tá? É porque os números ordinais, nós utilizamos, é... utilizamos em diversas maneiras diferentes, né? Nós usamos os números ordinais em três formas. Quais são elas, tia? Para uma ordem, organizar, né? Ordem, lugar e posição. Então, nós usamos esses três... Essas três formas. Posição. Então, os números ordinais indicam ordem, né? Ordem, tia, ai, tá muito bagunçado. Tá todo mundo aí, todo mundo junto. Não pode, né? Então, a gente organiza, a gente ordena. Tia, como é isso? Nós organizamos os números, né? Lugar, tá? Lugar. Nós chamamos de ordem de lugar ou posição. Também posição, né? Ó, posição. Ó, posição. Ok? Então, os números ordinagens, os números que representam ordem, ordem, organizar a ordem, né? Por exemplo, nós estamos numa fila. Ai, eu fui com a minha mãe para a fila. Minha mãe foi lá no banco. Ai, tava uma desorganização. Mas, ai, o guarda chegou e bora organizar a fila. É por fila. Bora lá. Um atrás do outro, vamos organizar. Quem chegou primeiro, vai entrar, lógico, primeiro. Quem chegou para a segunda, aí vai organizando a fila, né? Então, os números que representam ordem, usamos para referir a um lugar ou uma posição ocupada por alguém ou por alguma coisa. A gente usa só na fila? Não. Ai, você vai, digamos que na sua casa, tá? Você vai, a mamãe vai arrumar a cozinha. Ai, não. Como é que eu vou fazer? Que bagunça. Ah, então eu vou organizar aqui. Eu vou começar pela louça. Eu vou lavar primeiro a louça. Depois que eu lavar a louça, aí eu vou, vou passar a vassoura na casa. Depois. Então, a mamãe faz um esquemazinho, né? pra ficar mais legal, pra organizar. Ai, primeiro ela lava a louça, depois ela vai, né, varrer a casa, depois ela vai limpar o banheiro, depois ela vai, e aí ela vai fazendo uma coisa de cada vez. Vai organizando, né? Tá certo? Lugar, posição, posição ocupada por alguém ou alguma coisa, tá? Isso. Mas aí, já tinha que pegar aqui o livro. No livro de vocês, tem uma fila. Vocês estão vendo aí a filinha aí no livrinho de vocês? Ó, aqui, ó. Aqui, né? A fila, ó. Tem uma fila, um caixa, né? Aí nós temos primeiro um idoso, né? Uma pessoa mais velha na frente. Aí atrás, olha só que organização, gente. Isso é... O senhor, como ele é mais velho, então ele está na frente. Ele é o primeiro da fila. atrás do senhor tem uma mulher grávida, né? Está esperando o bebê. Atrás dela tem outra mulher que vai estar com o bebezinho no colo. E por último, um homem, né? Um homem... Então, essa fila foi organizada. Prioridade. Que são as prioridades? O idoso, a grávida e a mulher que está com o bebê. A mamãe que está com o bebezinho. E por último, são as outras pessoas, né? Tá bom? Então, isso é chamado, ó. Aí eu pergunto pra vocês. O idoso. Qual é a posição do idoso? Ele é o primeiro da fila, ele é o segundo, ele é o terceiro. Tem quatro pessoas, né? Tirando o bebê, tá? Tem quatro pessoas nessa fila. O idoso. Qual é a posição dele? Tia, ele é o primeiro da fila. Muito bem. Ele é o primeiro da fila. A mulher que está gestante, né? Está grávida. Qual é a posição dela? Tia, ela é a segunda da fila. Ela está atrás do senhor, que é o primeiro. Exatamente. E a mulher que está com o bebê, a mãe que está com o bebezinho de caldo. Tia, ela está... Ela é a terceira. Então, ela é... Ela está em terceira. A posição dela é a terceira, tá? E o homem, o último homem, é o quê? Com a posição dele? Tia, ele é o quarto da fila. Isso. Lembrando que... Lembrando também, tá? Que... Os números ordinais, eles recebem um símbolo. Tia, qual é o símbolo? Recebe um símbolo, como o sinal de mais, né? Adição, subtração, não recebe os sinais? Pois é, pois os números ordinais também tem um sinalzinho, um símbolo, tá? Tia, e qual é? É esse aqui, ó. Como se fosse um zero ou uma bolinha com um tracinho embaixo. Isso. Aí, se eu coloco aqui o número um, ó, o senhor de idade ali, com a posição dele, primeiro, mas eu escrevo primeiro assim? Não, aqui é o número um. Pra mim dizer que ele é o primeiro, eu tenho que colocar esse símbolo aqui, olha. Lá em cima, viu? Tia, o senhor, ele é o primeiro da fila e a mulher que está gestante, está esperando o bebê, qual é a posição dela? Tia, o segundo. Então, você coloca o número dois. Tia, eu coloco esse símbolo aqui também? Não. Por quê? Porque aqui é para masculino, tá? Para homens. E aqui, tia, para feminino, para as mulheres, ou no caso, um objeto feminino, né? A mesa. Qual é a posição da mesa? É a segunda. A gente não usa esse Ozinho, a gente usa o A, tá bom? Quando for no caso da grávida, ela não é uma mulher, né? Está esperando o bebê. Então, a gente usa esse símbolo aqui, ó. O Ozinho com o troço embaixo. Para o vovô, o senhor, ele não é masculino? Então, usa-se esse aqui, o O com o troço embaixo. Bom? A outra mulher que está com o bebê, está com o bebê de colo, com a posição dela, tia é a terceira. Não é o terceiro, tá? Como ela é feminina, então, ela é a terceira. E o último, e o último, é um rapaz, né? Um rapaz, a posição dele é número quatro, ó. Um, dois, três, quatro. A gente lê primeiro, ela é segunda, a outra é a terceira, e ele é o quarto. Por que, tia, que é o quarto? É um Ozinho, tá? Porque ele é masculino. Eu tenho a Maria e o João. A Maria chegou primeiro, qual é a posição dela? Primeira. Ela é a primeira da fila. E o João, o segundo, segundo da fila. Viu? Por isso que a gente coloca para os meninos e para as meninas. O que for masculino, a gente coloca, tá? O Ozinho aqui, com o troço embaixo. Para o feminino, pode ser um objeto feminino? Pode. Por exemplo, a maçã. Maçã é feminino, é a palavra a maçã. Chama-me uma fruta, sim, mas o A, a maçã, a gente está indicando que é feminino. Aí eu coloco aqui o A, tá bom? Ok, meus amores, estão entendendo? Isso. Ok? Deu para entender, não deu, gente? Então, nós usamos esses símbolos aí, tá certo? Aí, no livro de vocês, tem aí, ó, conheça alguns números ordinais. Tia, todos os números são ordinais? Se tiver com o símbolo, tá? O símbolozinho que a tia colocou aqui, ó, eles são ordinais, tá? Então, tia, número um, dois, três. Ah, gente, eu esqueci a posição. Lugar. Ó, lugar e posição. Posição é na fila, né? A fila, vai organizar a fila. A posição. Qual você chegou, quem chegou primeiro? Aí, tá aqui, ó, posição, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Tia e lugar. Lugar, a gente tá falando de corrida. Porém, você vai, você tá na escola, você vai fazer uma brincadeira de saco, né? Você entra dentro do saco, aí vai fazer a corrida de saco. São três crianças. São cinco crianças. todas, cinco, todo mundo corre. Aí, quem chegar primeiro? Aí, digamos que a gente tem um pódio aqui, ó, quem chegou primeiro, fica aqui, ó. Ah, o segundo e o terceiro. Então, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então, o quê, tia? Aqui, ó. Tá? Na corrida de carro, Fórmula 1, por exemplo, quem chegou primeiro foi o Felipe Massa. Então, nós estamos falando de lugar, tá? Ah, tia, isso. Quem foi que chegou primeiro? Na natação, quem chegou primeiro? Quem chegou em segundo, terceiro, quarto, quinto? Quem foi que ganhou? Que tirou o primeiro lugar? Certo? Deu pra entender, não deu, gente? Então, posição, é a fila, lugar, é quem chega primeiro, na corrida, corrida de saco, na corrida de limão, na corrida de Fórmula 1, natação, isso, tá? Tá bom? Ok, aí eu trouxe aqui algumas figuras, tá? Deixa eu ver aqui logo isso. Tia Rosa, eu trouxe aqui pra gente aprender um pouquinho mais, tá? Deixa eu colocar aqui. Olha, aqui a tia trouxe uma, vou colocar aqui bem pertinho pra vocês verem melhor. Depois eu colo, ó. Aqui eu tenho algumas crianças, tá? Cada uma tem um nome, olha. Dá pra você ver o nome. Aqui, ó, nós temos quem? O Hugo. Depois do Hugo, nós temos a Eva. No meio, está a Ana, depois é o Ivo, e por último, nós temos o Otto. Tá vendo, ó? Deu pra ver o nome? O Otto, o Ivo, a Ana, a Ana, quem mais? A Eva e o Hugo. Deu pra ver o nome, né? Pronto. Aqui é uma fila, aqui são as crianças, tá bom? Tia, o que é que nós vamos fazer aí, tia? Nós vamos ver aqui, questão da posição, tá? Posição, ai, tia posição, é, você saber quem é, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Não esqueça do símbolo, qual é o símbolo? É esse aqui para os meninos, e esse aqui para as meninas, tá? bom? Então, vamos lá. Aqui, nós temos o Hugo, a Eva, a Ana, esse aqui que está de blusinha amarela, a Ana, o Ivo, que está de blusinha verde, e o Otto, que está com a blusinha azul, tá bom? Vamos ver qual é a posição deles? Posição, tá? Posição. Vamos ver qual é a posição de cada um. Aí, eu vou perguntar aqui para vocês, olha, vou colocar aqui, ó, quem é o primeiro da fila? Primeiro da fila, quem é? É o Hugo. Então, eu coloco, o Hugo é masculino ou é feminino? Tia é masculino, então, é, ele é o primeiro, ó, primeiro, tá? Quem é que está no meio? No meio? No meio, no meio, aqui, está com a blusinha amarela, quem é? É a Ana, tia. Então, a Ana, qual é a posição da Ana? Você diz, primeiro, segundo, terceiro. Tia é terceiro, a Ana, tá? Vou botar aqui, aqui é o Hugo, que é a Ana. Qual é a posição da Ana, hein, gente? É o terceiro? A Ana é quem? A Ana é primeiro, é terceiro, ou é terceiro? A Ana é terceira? Tia é terceira, porque ela é menina, então, é o Azinho, ó, a Ana é a terceira, o Ivo, tá aqui, Ivo, qual é a posição do Ivo? Você vai, primeiro, segundo, terceiro, quarto, Tia é o quarto, o Ivo. é quarto ou é quarta? Tia é quarto, porque ele é menino, ó o menino, Tia disse que é esse. Pronto, ó, o Ivo é o quarto. Quem é o segundo? Quem é o segundo? Bem aqui, ó, a Eva. Qual é a posição da Eva? Tia é segundo, é segundo ou é segunda? A Eva é a segunda, tá? É a segunda. Qual é a posição do Otto? Qual é a posição do Otto? aí você vai, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tia. É quinto ou é quinta? É quinto, porque é menino. Pronto. O Otto está em quinto, é o quinto lugar. O Hugo é o primeiro, a Ana é a terceira, o Ivo é o quarto, a Eva é a segunda, e o Otto é o quinto. Então, quem é masculino é o Ozinho, com o tracinho embaixo, e quem é feminino é o Arzinho, com o tracinho embaixo, tá? É esse símbolo, tá bom? Que a tia colocou aqui, ó. Pronto, né? Ok? Entendeu que é posição, posição, ó. Certo? Posição. Então, nós temos aí uma fila das crianças, né? As crianças estão, estão, estão em posição, aí, deixa a tia pegar outro aqui. A tia tem outro aqui, deixa eu mostrar aqui pertinho. Aqui está, é uma imagem, uma figura que não tá, não é colorida, tá? mas tá aqui pertinho, dá pra você ver aqui, ó, que tem uma mesa, com uma bola em cima, aí tem três crianças, né? Dá pra ver direitinho? Dá, tia, as três crianças, né? Pronto. Aí a tia vai colar aqui, ó. Aqui as crianças chegaram pra brincar. E na verdade, aqui não é uma bola, é uma bola, é uma bola, né? Pronto, a bola está, a bola está sobre a mesa, né? Está em cima da mesa. Aí as crianças chegaram pra brincar, elas vieram tudo correndo, 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 quem vai pegar, vamos pegar a bola. E quando chegaram lá, quem correu mais foi? Foi quem? O menino. Quem foi que chegou primeiro, na corrida, pra pegar a bola? Primeiro, quem foi? Tia foi o menino, esse menino que está aí na frente, com a mãozinha assim levantada, e a outra está baixa. Isso, ele chegou em primeiro. Quem foi que chegou em segundo? O outro menino que está atrás dele, tia. Ó, esse menino aqui, ó, chegou em segundo. Esse aqui chegou em primeiro, e esse chegou em segundo. Quem chegou em terceiro? Né, que foi o último? A menina, essa menina aqui, ó, tá? Tá aqui pra cima. Ela chegou em terceiro. É, como é posição, e aqui é o que? Posição, aqui é lugar, tá? Lugar. Aqui é lugar, tá bom? Por quê? Porque quem chegou primeiro, quem chegou em segundo, chegou em terceiro, né, na corrida, então é lugar. Quem chegou primeiro? O menino, esse menino, que está aqui, mais próximo da bola. Quem chegou em segundo lugar? Esse, o menino que está atrás dele. E quem chegou em terceiro lugar? É a menina. Quando nós estamos falando em lugar, tá? Né, em lugar, a gente não fala, a gente não usa esse aqui, tá? Tia, mas ela foi a primeira. Quando a gente fala em lugar, nós não estamos em lugar. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. A gente sempre vai falar assim, tá? Então, o menino, que já é mais próximo da bola, chegou primeiro, o que está atrás dele, chegou em segundo, e a menina chegou em terceiro lugar. Tá bom? Aqui nós vamos usar pra posição. Nesse caso aqui, que a tia mostrou aqui da fila, tá? Certo? Muito bem. Então, nós temos aí lugar, que posição e aqui lugar, tá bom? Ok? Que no caso, que eles vieram correndo, tá, gente? Eles vieram correndo pra pegar a bola. Quem chegou primeiro foi, foi o menino que está na frente, aqui, ó. Tá com a mãozinha levantada, né? Pra pegar a bola. Aí, segundo, e a menina chegou em terceiro. Bom? Então, eles são lugar, e aqui posição. Pronto. Ok? Tia, agora nós vamos fazer o que, tia? Nós vamos parar a nossa atividade. Você vai lá na página 38, tá? Aí, aqui na página 37 ainda, tem os números, os números, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Olha, os números aqui, os números ordinais, a gente não chama um, dois, três, quatro. A gente muda, tá? É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quem é o quinto? Deixa eu fazer aqui nos dedinhos, ó. Ó, segundo, ó, dois, ó. Segundo, terceiro, quarto, quinto, depois, o sexto, é o sexto, sete, é o sétimo, o nome é parecido, sétimo, o oito, o oitavo, o nove, nono, e o dez, é o décimo. E aí, a gente vai, tá? Aí, tem um exemplo aí na página 37, se você precisar, tá bom? Olha, aqui na página 38, nós temos, deixa eu te apagar aqui, nós temos um, tio, que desenha figura essa aí, tia? É um prédio, tá? É um prédio. deixa eu tirar aqui, tá pra cá. Tem um prédio aí na página 38, né? 38, é, tem um prédio, e nesse prédio moram algumas pessoas, vocês estão vendo aí? Não é? Não mora aí algumas pessoas, tá aí no livrinho de vocês, ó. Muito bem, aí ele diz assim, vamos agora, vamos prestar atenção, no prédio, aí tem uma tabelinha, quem é que mora nesse prédio, tá? Tem um prédio, tá? Esse prédio, ele tem oito andares, tá? Então, eu vou fazer aqui oito janelinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? A gente tem oito andares, isso, tem oito andares, tá bom? Andares, gente, é a quantidade de, de, a quantidade de, de, de apartamento que, que tem no prédio, tá bom? Um edifício, diz assim, ó, a figura a seguir, mostra crianças que moram neste edifício, no prédio, né? Nesse edifício. Aí tem uma tabelinha, quem mora em primeiro lugar, ele diz aqui, primeiro, aqui embaixo, no primeiro, bem aqui, tem uma meninazinha bem aqui, né? Primeiro lugar, quem mora é a Eva, tá? A Eva, em segundo, no segundo apartamento, quem é que mora no segundo apartamento? O Alex. Quem é que mora no terceiro? O Yuri. Quem é que mora no quarto? No quarto é a Cássia. A Cássia mora no quarto, ó. Quem mora no quinto? É o Pedro. Quem mora no sexto? Tá aqui, tá? O sexto? Quem mora no sexto? É a Rita. Quem mora no sétimo? O sétimo andar? É o Thor. Quem mora no oitavo? Quem é que mora no oitavo? A Helena. A Helena. Pronto, aí tem uma tabelinha aí que tem dizendo quem é que mora nos apartamentos, né? Quem é que mora aí, tá certo? No primeiro, no primeiro, no primeiro quem mora? A Eva. No segundo, quem é que mora no segundo? O Alex. Quem mora no terceiro? O Yuri. Quem mora no quarto? O quarto vai ser bem aqui, ó. Quem mora no quarto é a Cássia. Quem mora no quinto? No quinto, no quinto é o Pedro. Quem mora no sétimo? É o sétimo lá do outro lado, ó. Sétimo. E o sétimo, quem mora no sétimo? É o Thor. Quem mora no oitavo? Aí tem a Rita, né? Que mora no sexto. O Thor mora no sétimo. E a Helena mora no oitavo. Né? Olha aí. Viu? A organização, tá bom? A figura a seguir mostra a criança que mora neste edifício. Aí, a partir daqui, você vai responder, tá bom? Vamos lá. Como já tem aí, a tia vai apagar aqui, tá? Porque eu vou precisar do espaço. Mas já tem aí no seu livro. Tem aí o prédio, né? O edifício. E edifício e o prédio, gente, é a mesma coisa, tá? Aí vem aqui as perguntinhas pra gente responder no item A da primeira questão, tá? Primeira questão. O item A. Em que andar a Rita mora? A Rita mora em qual andar? Olha aí do lado. Tem a tabelinha aí do lado, ó. Do lado do prédio. A Rita mora em que andar? A tia aqui tem o número seis. Não é número seis. É o sexto, tá? Aí você coloca. No sexto andar. Rita. Mora. No sexto andar. No sexto andar. Sexto, olha aqui, ó. Sexto andar. Coloca aí no item A, tá bom? A Rita mora no sexto andar. No item B. Quem andar. Ele quer saber, ó. Quem andar é o sucessor de Yuri. Sucessor é depois, tá? Né? Vocês lembram disso? Que a gente já estudou sucessor. Antecessor e sucessor. Ele quer saber quem é que mora depois do Yuri. Acima do apartamento do Yuri. Quem é? Quem andar é o sucessor de Yuri. O andar depois do andar do Yuri. O do Yuri é o terceiro. Qual é o andar que fica depois do Yuri? A tia é o... É o quarto andar. Isso. Quarto andar. Coloca aí. No item C. Quem mora no primeiro andar? Ai, tia, é muito fácil. No primeiro andar, quem mora é a Eva. Bote aí. É a Eva. A Eva mora no primeiro andar, né? No item D. Vamos lá. No item D. Quem mora no último andar? O último. Ah, tia, esse também é fácil. É a Helena. No último. Helena. Bote aí. Nossa Helena aqui é só com ela, tá? Helena. Pronto. No item E, ele pergunta quem mora no terceiro andar. Olha aí. Primeiro, segundo, terceiro. Tia, o Yuri. Muito bem. Você coloca aí. Coloca aí. Yuri. Ô, Yuri. Esse Yuri aqui é com Y, tá? O Yuri. Ok? Muito bem, né, gente? Olha aí. Que maravilha. Façam aí. A tia vai só tomar uma água. Bem rapidinho. Pronto. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele diz, ó. Sarah tem muitas bonecas com lindos vestidos e adora brincar com elas. Veja como ela organizou suas bonecas em fila. Então, a Sarah, ela gosta muito de brincar de bonecas. Aí, ela tem muitas bonecas, mas aí ela organizou as bonequinhas delas em fila. Em ordem, né? Tia, como é que se chama? Lugar, né? Ordem de lugar, tá bom? Então, ela organizou aí as bonequinhas delas, tá bom? Então, já tinha que colocar aqui a segunda questão. Tá bem aqui, ó. Segunda questão. Então, vamos ver aqui. No item A, ela diz assim, ó. Quantas bonecas ela organizou na fila? Lembrando que é que você vai contar. Você não vai colocar primeiro, segundo, terceiro. Você vai contar os números naturais. Quer saber a quantidade de bonecas, tá? Quantas bonecas ela organizou na fila? Aí você coloca, que é o item A, tá? Coloca aí, ó. Sete bonecas. Você conta sete bonecas. Conte aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Começando aí com a lilás, né? Aí vem a amarela, a laranja, a de azul, a de verde com laranja. Aí são sete bonecas, tá bom? Vamos para o item B. O que é que ela quer saber no item B? Como é chamado esse número em ordinal? Ah, quando você contou, contou, né? Número sete. São sete bonecas. Mas nos números ordinais, antes de sete, não, né? É chamado de sétimo, né? Você pode colocar o número ou você pode escrever, tá? Ó. Deixa eu ativar aqui direitinho. É chamado... De sétimo. Você pode escrever o número ou você pode escrever a palavra sétimo, tá? Ou é chamado de sétimo. No item C. Vamos lá. Quais são as posições das bonecas com o vestido amarelo? Amarelo. Tem duas bonecas com o vestido amarelo. Qual é a posição da primeira? Tia. A primeira boneca amarela, ela é a segunda. Você coloca... Segunda. Você pode colocar, ó... É... Posição. São. Bote aqui são. Aí você coloca segunda. Segunda e... Qual é a outra? A última, Tia. Qual é o último número? Sete. A posição sétima, né? A segunda e a sétima. Ok? Tia, por que que é A? Porque eu tô falando das bonecas, né? Não é feminino? Então é o Azinho, tá? Aqui, ó. O A e o A. Falando das bonecas. Ok? No item D. Deixa eu ver se dá pra colocar o item D bem aqui. Vamos ver. No item D. Diz assim, ó. Qual é a posição da boneca com saia laranja? Aqui está... Não é de vestido, tá? Aqui está de saia laranja. Qual é a posição dela? Conte a partir da primeira. A primeira, segunda, terceira, quarta... Bote é a quinta. Você coloca. Quinta posição. Bote aí. É a... Quinta. Olha o Azinho, tá? Porque eu tô falando da boneca. Quinta posição. Pronto. Vamos para o item E. Vou apagar aqui, tá, gente? Desse outro lado. Terminar aqui. A segunda questão. Então... Pronto. Aqui no D, o item D. Agora o item E. Ainda da segunda, tá? No item E. Qual é a cor da saia? Da que está logo depois da de saia laranja. Qual é a cor da saia dela? Ah, tia, a saia dela é rosa. Isso, você coloca. Cor rosa. É. De cor. Rosa. Ó. Aí você olha aí. Ela tá de saia... Aqui tá de saia rosa. Ela tá de saia rosa, ó. Então, qual é a cor da saia? Daqui está logo depois da de saia laranja. Rosa. Rosa, ó. O item F. Qual é a cor do vestido da terceira boneca e a da sétima boneca? Da terceira e da sétima. Coloque, ó. Da terceira. Da terceira boneca, que qual é? Vermelho. E a sétima. Amarela. Amarela. Pronto. Ó. E tem A, B, C, D, E e F, tá? 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 Então, vamos para a terceira questão. Terminou. Terminei. Encontrei isso, a tia vai apagar aqui, tá? Já fizeram aqui. Tá? 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 Terminou. Vou deixar vocês fazerem aí, B, pra poder apagar tudo, tá? Ok? Terminaram? Vamos para a terceira questão. Tá? 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 Ok? Posso apagar? Pode, tia. Terminei, tia. Olha aí. Fui a primeira a terminar. Fui o primeiro a terminar. Muito bem. Então, é de cor rosa. A outra terceira. Amarelo. Zero aí. Bonitinho. Olha a letra, tá, gente? Capricha. Letra bonita, maravilhosa. Eu sei que a letra de vocês é linda. Ok? Então, vamos agora para a página 39, na terceira questão. Em uma competição, as crianças chegaram nesta posição. Olha só. Tem um quadrinho aí em cima, na terceira questão. Tem Pedro, a terceira questão, tá? Aí tem um quadrinho aí, né? Não tem um quadrinho aqui em cima? Tem Pedro primeiro, André segundo, Marcelo terceiro, Rodrigo quarto, Tiago quinto e o Rui o sexto lugar. Aqui é uma corrida, é uma competição, tá? Então, nós estamos falando de quê, tia? De posição. Vamos lá. No item A, da terceira questão. Vou botar o item A bem aqui, tá? Mais pra cá, bonitinho. No item A. Quantas crianças participaram da competição? Basta você contar os nomes que tá aí dentro do quadrinho. Ó, Pedro, André, Marcelo, Rodrigo, Tiago e mais um, quem é? Tia é o Rui. Isso. Cinco, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, seis crianças participaram, né? Ele quer saber quantas crianças participaram da competição? Você não vai colocar sexto. Aqui ele tá pedindo só pra você contar. Então, são quantas, tia? Seis crianças. Já coloca aí, ó. Seis crianças. E são as crianças que estão aí no quadrinho que está em cima, na terceira questão. Aí no seu livro, tá? No item B. Quem chegou em primeiro lugar? Agora é a posição, tá? As seis crianças estavam correndo, né? Era uma corrida, uma competição. Quem foi que chegou em primeiro lugar? Quem chegou em primeiro lugar? Pedro. Você coloca aí. Pedro chegou em primeiro lugar. Pedro, né? Basta você olhar aí, ó. No quadrinho acima, tá? Pedro chegou em primeiro lugar. No item C. Tá perguntando, ó. Quem chegou em terceiro lugar? Olha aí, aí no quadrinho acima. Quem foi que chegou em terceiro lugar? Marcelo, né? Coloque aí. Foi o Marcelo. Foi o Marcelo. No item D. Qual é o lugar de Rodrigo? Qual é a posição do Rodrigo? Porque ele chegou em que lugar? Rodrigo. Olha aí. Rodrigo. Tia, ele chegou em quarto lugar. Então, você coloca aí. É o quarto lugar. Ele quer saber qual é a posição dele. É o quarto lugar. Coloque aí. É o quarto lugar. Pronto. Então, aí é a terceira questão, tá? Quantas crianças participaram da competição? Seis crianças. A outra. É, quem chegou em primeiro lugar? Foi o Pedro. Quem chegou... Quem chegou em terceiro lugar? Foi o Marcelo. E qual é o lugar do Rodrigo? Quarto lugar. Rodrigo chegou em quarto lugar. Foi? Olha aí no quadrinho aí em cima, tá? Tem aí a posição de cada um. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão. Na quarta questão tem um tracinho aí, um quadrinho, né? Você vai escrever dentro desse quadro, tá bom? Diz assim, ó. Escreva o primeiro nome de um colega seu e responda. Aqui, o nome da pessoa... Esse nome você vai colocar quem você quiser, tá? Ah, tia, eu quero colocar... Eu quero colocar a Nicole. Você coloca. Quero colocar o Pedro. Você coloca. Quero colocar... Pode ser qualquer criança, né? Seu colega, tá bom? Escreva o primeiro nome de um colega seu e responda. Qual é a primeira letra do... Tia? Tia pode ser um colega lá da minha rua? Pode. Pode ser o meu primo, a minha prima? Pode. Tá? Você vai colocar quem você quiser, tá? Um coleguinha seu, tá bom? Pronto. Aí aqui a tia Rosa nem pode responder, mas vou só dando aqui a dica pra vocês, tá? Aqui você vai colocar o nome do seu coleguinha ou da sua coleguinha, tá? Tia, eu vou colocar a Ana. Bote o nome dela dentro do quadrinho. Lembrando que tem que começar com letra maiúscula, tá? Porque é nome de pessoa. Aí vem o item A. O item A tem um quadrinho, né? O item B também. O item C também. E o item D também tem um quadrinho. Vamos ver o que é pra fazer nesse quadrinho, tia. Qual é a primeira letra desse nome? Se você escreveu a Ana, a coleguinha Ana, então a primeira letra do nome dela. Qual é a primeira letra do nome dela? A. A. A, tia, eu escolhi o Pedro. Qual é a primeira letra do nome dele? P. Aí você olha a primeira letrinha, tá? E coloca aí no item A. No item B. Qual é a terceira letra? Você conta. Primeira, segunda, terceira. Aí você vai colocar a terceira letrinha do nome do coleguinha que você escreveu. Você escreveu no quadro maior, tá? No retângulo. No item C. Qual é a primeira sílaba? Gente, a primeira sílaba é o pedacinho que você abre a boca. O primeiro, ó. A. Ana. P.E.D.R.O. Tia Pedro, qual é o primeiro? P. P.E. P.E. Tá? Se você não souber, pede ajuda da mamãe, tá? No item D. Qual é a última letra? P.E.R.O. O primeiro é um A. Do Pedro, ó. É um O. Do João, é um O. Basta você olhar a palavrinha que você escreveu no retângulo, tá? Em cima. Basta você olhar pra palavrinha que você vai escrever aqui, ó. Aí você vai respondendo aqui. De acordo com essa palavrinha que você escreveu aqui. O coleguinha ou a coleguinha, tá? Seu amigo. Pronto. Vamos para a quinta questão. A tia vai apagar aí a terceira, porque, pessoal, você vai responder aí com a ajuda da mamãe, né? Bora lá. Quinta questão. Escreva os números ordinais abaixo na ordem crescente. Gente, aqui nós temos, ó, os números ordinais. Nós temos o oitavo, vigésimo, vinte é vigésimo, dez é décimo, tá? É o dezoito, o tia e o trinta, é trigésimo, tá? Então, vamos ver aqui. Qual é o primeiro número que tem aí na ordem crescente? Ele quer na ordem crescente, do menor para o maior. Vamos lá. Tia é o primeiro. Isso. Depois do primeiro, quem vem? O segundo, tia. Muito bem. Depois. Bem, eu tenho o terceiro? Tem. Depois tem o quarto? Também, tia. Cuidado que não... Preste atenção, viu? Depois do quarto, tem o quinto. O sexto. Quem mais? O sétimo. Tem sétimo aí? Tem, tia. Sétimo. Quem mais? Tem o oitavo? Tem, tia. O oitavo é o oito, viu? Com o símbolozinho. Nono. Tem o nono? Tem. Tem o décimo? Também. O décimo é o dez, ó. Tem que colocar o dez todinho, tá? Não esquece. Depois do dez, qual é o maior? Depois do dez? Tia tem o onze. Mas nós não chamamos de onze. Chamamos de décimo primeiro, tá? Que é o dez mais o décimo mais o primeiro. Então, décimo primeiro. Depois, tia, tem o décimo segundo. O décimo terceiro. O décimo quarto. Tem o décimo quinto? Tem, tia. O décimo quinto. Tem o décimo sexto? Também. Tem o décimo sétimo. Deixa eu fazer esse bole aqui direitinho. Tem o décimo oitavo? Também tem, tia. Décimo oitavo. Tem o décimo nono? Tem. Décimo nono. E por último, tia, tem o vinte. Mas nós não chamamos de vinte. Chamamos de vigésimo. É o vinte mais o símbolozinho, ó. O vigésimo. Pronto. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Quarto, o quinto. Sexto, o sétimo, oitavo, o nono. Décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto. Décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e o vigésimo. Ok? Muito bem. Basta você escrever aí, ó. Abaixo, tá? Vamos para a sexta questão. Lá, na sexta questão, ele diz assim, ó. Em uma fila do cinema, havia doze pessoas. Lucas é a oitava e Juliana, a décima pessoa da fila. Um senhor pediu para entrar na frente de Lucas e ele concordou. Era um senhor, né? Ele respeitou. E aí ele concordou que ele podia entrar primeiro do que ele. Então, vamos ver aqui. Sexta questão. O item A. No item B. Já vou colocar aqui, tá? C. E o D. Vamos lá. Em uma fila do cinema, havia doze pessoas, tá? Doze. Doze pessoas. Tinha doze. Isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou cortar aqui no meio. Doze pessoas, né? Ele tá dizendo, tá informando aqui que na fila do cinema havia doze pessoas. Lucas era a oitava pessoa. Aqui tá falando. Tinha não é oitavo, não? Não, porque aqui ele tá se referindo a pessoas. E a palavra pessoas é feminino, tá? É a oitava pessoa. Então, Tinha, é esse aqui, ó. Oitava pessoa. Oitava pessoa, tá? Lucas era a oitava. Aqui ele. Mas aí, um senhor chegou. Juliana era a décima pessoa da fila. Juliana, a décima. Tá bom? Que é a décima. E aí, o senhor chegou, passou, falou com quem? Quem é ele aqui? O Lucas. Meu filho, eu posso passar primeiro? Posso entrar primeiro do que você? Posso entrar na sua frente? Aí, ele disse, pode, meu senhor, né? E aí, ele foi e ficou aqui no lugar do Lucas. O que foi que aconteceu? Se ele entrou na frente do Lucas, então o Lucas mudou de posição. Ele não vai ser mais a oitava pessoa, tá? Então, vamos ver aqui. Até o item C, né, gente? Aqui. É. A, B e C. Vamos lá. Qual é a posição de Lucas agora na fila do cinema? Já que o senhor entrou na frente dele. Aí, ele vai pra trás, ó. Ele era oitava? Não vai ser mais oitava. Ele vai ser uma casa mais pra trás. Aí, Tinta, ele vai ser a nona pessoa, isso. Então, você vai colocar aí no item A, ó. Lucas. Coloque aí, ó. Lucas. Está. Na nona, né? Na nona posição. Você pode colocar o número, tá? Nona, assim, ó. Nona posição. Tá? Ou pode escrever a palavra. A nona posição. Escreve aí. Vou baixar mais aqui pra dar espaço, tá bom? Na B. Vamos ver a B. E qual passo a ser a posição da Juliana. A Juliana era a décima, ó. Se o senhor entrou aqui, o senhor foi ser o oitavo, o Lucas o nono. E ela tem uma pessoa aqui na frente dela. Então, ela vai passar pra próxima. Não vai ser mais a décima. Ela vai uma casinha a mais pra trás. Tinta, ela vai ser a décima primeira. Primeira. Isso. Aí, você vai colocar aí, ó. Então, A. Você pode colocar assim, ó. A décima. Primeira posição. Escreva aí. Posição. Nós estamos falando de quem? Da Juliana, tá? No item B. Você pode colocar assim o número. Pode escrever a palavra, tá? Décima primeira. Compara a C. O que que tá pedindo a C? Você acha que o Lucas tinha que pedir permissão às outras pessoas da fila para deixar o senhor passar na frente? O que que você acha? Pede ajuda aí, mamãe. Sim. Ó. Corretamente, né? Primeiro, ele teria que deixar, perguntar as pessoas atrás dele. Porque, como a pessoa ia entrar na frente dele, todo mundo foi ficando mais pra trás. E aí, ele teria que ter a permissão das outras pessoas que estavam atrás dele. Então, você coloca aqui sim, né? Sim. Tinha que pedir a permissão às pessoas. Pois? Sim. Porque todos. Pois. Vou botar aqui. Pois. Ó. Pois. Todos. Deixa eu apagar aqui. Porque todos foram afetados, né? Foram. Afetados. Os que estavam atrás deles, todos foram afetados. Porque quem estava na nona posição foi pra décima. Quem estava na décima foi pra décima primeira. Quem estava na décima primeira foi pra décima segunda. Então, cada um sofreu um pouquinho. Porque, em vez de ir mais pra frente, foi mais pra trás, né? Um pouco mais pra trás, tá bom? Ok. Vamos para a página. Ai, tia, nós terminamos aqui a página 39. A nossa última. Terminamos aqui, né? Ok? Muito bem. Então, você já sabe o que é, tia. Já sei o que é. Números ordinais. Muito bem pra você. Parabéns, né? Você já sabe o que são números ordinais. Aí, a tia Rosa trouxe aqui. Eu vou deixar você terminar de copiar aí, tá bom? Dar um tempinho pra você. Tia, nós já terminamos. É, mas a gente vai ver mais alguma... Mais alguma... Um pouco mais pra gente aprender um pouquinho mais, tá? Alguma tia Rosa trouxe algumas imagens, algumas figuras aqui. Aí, a gente vai trabalhar. Certo? Tão terminando aí, vão copiando aí. Tá? Tchau. Tá fazendo? Tá terminando? Olha a letra, tá, gente? Caprichem na letra, bem bonita. Letra bonita, eu sei que a letra de vocês é linda, tá? Então capricha, faz com carinho. Tá terminando? Tá terminando? Úmida, né? Tem que estar sempre tomando água, sabe? Muito bom pra saúde, não esqueçam disso. Tome bastante água durante o dia. Pronto, terminaram. Posso apagar. Vou apagar, tá? Falar em posição, né? Você pode também ver com a... Tia, quando eu vou pra aula, né? Estou na sala. Eu gosto sempre de me sentar na frente. Se você senta na primeira cadeira, então a sua posição é a primeira, né? Primeiro. Quem senta atrás de você? O segundo. Tia, mas tem mais de uma fila. Isso, então tem mais de uma pessoa que senta na frente. Tia tem quatro filas. Então quatro pessoas na frente? É, no normal seria quatro, né? Mas como nós estamos nesse momento difícil, né? Não pode sentar todo mundo juntinho. Então o que é que acontece? Uma fila senta, a outra não senta. E a outra senta e a outra não senta, né? É assim que nós fazemos? Isso. Muito bem, tá? Então você pode também lembrar da questão da fila. Ai, tia, eu sento lá no final. Tem três pessoas na minha frente, não é só a quarta. Né? Olha só essa figura. Eu acho linda essa figura. Dá pra vocês verem? Tia, dá não. Tá muito longe. Deixa eu ver se dá pra ver. Ai, dá não. Eu vou aproximar pra vocês verem melhor, tá bom? Aí você presta atenção. Vocês prestem atenção nos detalhes. A cor da roupa, no que elas estão segurando, o que cada um tá fazendo. Deixa eu aproximar aqui, ó. Olha aí. Dá pra ver direitinho? Deixa eu ver aqui se dá pra ver. Ah, agora dá, tia. Ó, bem aqui, ó. Esse menino aqui, tá olhando pra uma borboleta. Aí tem o outro menino que está atrás dele. Que está com o quê? Tá com uma mochila na costa, tia. Na costa dele tem uma mochila, ó. Isso. Depois do menino, tem uma menina que está... Ela não está segurando nada, mas ela está com uma blusinha amarela e uma sainha roxa. Depois dela, tem uma menina que está de cocózinho lá em cima, ó. Ela está segurando um livro e na outra mão dela, uma lancheira. Isso. Dá pra ver? Depois dela, tem uma menina que está em pé e ela está com uma roupinha vermelha, tia. Isso. Depois, essa menina tem... Ou tem um menino. Está virado... Está de costa. Ele está de blusinha verde e de calça azul. Está olhando pra coleguinha que está atrás dele, ó. Né? Quem está atrás dele é uma menina, né? Do cabelo... Está segurando o jarrinho de flores. Dá pra ver direitinho, ó? O jarrinho de flores, dá? E o último que está lá atrás é o menino que ele está de blusinha verde. Está de calcinha verde também. Ele está segurando um carrinho na mão, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Dá aqui, ó. Esse aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Né? Dá pra ver, tia. Isso. Agora dá pra ver direitinho, né? Então, vamos lá. Nessa fila, aqui, tia, posição. Se nós estamos falando de fila, nós estamos falando de organização de fila, nós estamos falando de posição, tá? Aí eu pergunto pra vocês. O menino que está olhando pra borboleta, qual é a posição dele? Tia, ele é o primeiro. Isso. É o primeiro. A menina que está com a lancheira na mão, ela é o quê? A menina que está com a lancheira na mão, ela é o quê? Ai, tia, ela é a quarta. Isso. Dá pra ver, né? Agora eu vou colocar aqui. Dá pra gente ver aqui direitinho. É porque é muito pequenininho, né? Essa imagem, mas não tem problema, não. Como eu já aproximei aí pra vocês, já dá pra saber. Vamos lá. Esse menino com a posição dele, o menino que está olhando pra borboleta, com a posição dele. Tia, é o primeiro. Isso, é o primeiro. O último menino, qual é a posição dele? Que está segurando o carrinho. Aí você conta, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Tia, é o oitavo. Isso. Ele é o oitavo, esse menino aqui, ó. Aqui é o primeiro. A menina que está segurando a lancheira, qual é a posição dela? Tá bem aqui a posição dela. A posição dela, conta. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tia. Quarto lugar. Muito bem. Ela é a quarta, né? Porque é a menina, tá? A quarta. Ela chegou em quarto. É a menina que está segurando o jarro de flores. Aqui, ó. Tá bem aqui. Vamos ver qual é a posição dela. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ah, tia, ela é a sétima. Isso, a sétima. O menino que está com a mochila na costa. Esse aqui, olha. Qual é a posição dele? Ah, tia, ele é o segundo. Isso, o segundo. Ok? A menina que está... Que está de vestidinho vermelho. Ela aqui, ó. Tá bem aqui. Qual é a posição dela? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tia, ela é a quinta. Quinta. Isso. A menina que está de blusinha amarela com a sainha roxa. Aqui, ó. Oxe, não. Lilás, né? Com a sainha lilás. Aqui, ó. Tá bem aqui o dela, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Tia, ela é a terceira. Isso, é a terceira, ó. O menino que está de calça, calça roxa, com a blusinha verde, sapatinho azul. Isso aqui, ó. Ai, tia, a tia vai descer, ó. Lá embaixo. Tia, vamos contar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta, sexta. Tia, ele é o sexto. Isso. Ok? Tá aí a posição. A posição de cada criança aí na fila. Deu pra ver direitinho? Ah, muito bem, né? Isso, legal. Aí, agora, a tia trouxe outras figuras. Vamos tirar essa aí? Deu pra entender, né? Deixa eu tirar aqui. Aqui é o quê? Posição, né, gente? Isso, posição. A tia trouxe outras figuras aqui. Posição. Espera aí. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Vou mostrar, aproximar pra vocês, tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma flor. Ó. Uma flor. Ah, gente, deixa eu apagar logo aqui. Então, eu tenho uma flor. Eu tenho aqui um. Um sol. Eu tenho aqui uma menina. Eu tenho um barquinho. Um sol. O que será isso aqui, hein? Ó. O que é isso aqui? Quem vai adivinhar o que é? Um ioiô. Olha, um ioiô. Colorido. Aqui eu tenho um menino. Menino. E aqui eu tenho um... Um violão, né? Um violão. Pronto. Tia, pra que é isso? Pra gente ver... Eu falei pra vocês no início da aula que a gente... Os números ordinais, né? Poderia ser o quê, tia? Os números... Você pode trabalhar os números ordinais. Pode ser com objetos, né? Com coisas, com alguém. Ou alguma coisa. Alguma coisa pode ser objeto e alguém pode ser pessoas, né? Animais. Tá bom? E aí eu trouxe pra mostrar pra vocês aqui... Nesse caso aqui, ó. Coisas e alguém. No caso, os meninos, né? Tá bom? Tá bom? E aí a gente vai trabalhar aqui... Tia posição. Isso. Aí eu tô achando aqui... Uma flor, o sol, a menina, o barquinho, o ioiô, o menino e o violão. Tá bom? Aí eu quero saber de vocês... É o sol. Tia, mas a gente pode fazer como fila isso? Porque aqui não é uma competição. A competição a gente coloca... Lugar, né? Primeiro lugar, segundo lugar. Ah, eu fui o primeiro. Isso foi o segundo. Foi o terceiro. Aqui? Não, é como se fosse fila, tá? Organização. Então, o sol. Sol. Qual é a posição do sol? Qual é o lugar do sol? Posição, tá? Ele tá em segundo. Isso. Em segundo. A flor. Tia, a flor é a primeira. Tia, a flor é a primeira. É primeiro ou é primeira? Tia, é primeira. Porque a flor. A flor. A flor é feminino. Então, primeira. A menina. A menina. A menina. Tira, ela é a terceira, tia. Isso. A terceira. Ela é a terceira. O violão. Qual é a posição do violão? Tia, isso é quarto, quinto, sexto, sétimo. Tia, é o sétimo. Por que que é o sétimo? Porque é o violão. É masculino. O violão. Tá bom? O barco. O barquinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto, tia. É quarta ou é quarto? É quarto, tia. Porque é masculino. É o barco. Isso. O menino. O menino. O menino. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto, tia. Sexto, ó. Ó, sexto, ó. Por que, tia? Porque é masculino também. Assim como o barco, né? O menino, ó. Já tem o violão. Já. Falta quem? Ai, tia, tá faltando só o ioiô. Qual é a posição do ioiô? Qual é a posição do ioiô? Tá faltando só ele. Qual é a posição dele? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tia. É o quinto. Isso. Não é a quinta. É o quinto. Porque o ioiô também é masculino. O ioiô, né? O ioiô. Então, é masculino, tá? Então, essa é a posição. Primeira. Primeira. Segundo. Terceira. Quarto. Quinto. Sexto. E o sétimo. Pronto? Aí. Ok? Muito bem, gente. E aí, tia? E agora? E aí, agora a gente vai ficando por aqui, né? Foi legal? Gostaram? Muito bem. Posição. Você está assistindo a aula em casa? Tia, eu estou em frente. Estou sentada na mesa. Estou só. Minha mãe está ocupada. Aí, você não pode fazer, né? Contar. Usar os números ordinais. Porque você está só. Mas se você estivesse numa fila, com três pessoas. Por exemplo, no sofá. Primeiro, segundo, terceiro. Você, a mamãe e o papai. Dá pra fazer, né? E aí, a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Ok? Lembrando do nosso projeto. Qual é o nosso projeto dessa semana? Ai, tia o projeto de das mães. Muito bem. Ó, a mamãe. A mamãe é o amor da nossa vida. Mãe e papai, né? Então, gente, ó. Quero agradecer. Obrigado, tá? Por estar aí. Se cuidando. Tá bom? E dizer que foi um prazer. Vai estar aqui novamente. Dando, passando esse conhecimento pra vocês, tá? Tia vai deixar um beijão no coração de vocês. Também um beijão pra mamãe. Muitos beijos pra mamãe. Dizer pra você, mamãe, que você... Que você é um presente. Você é uma joia rara que Deus nos deu, né? Pra cada filho. Tá? Isso. Você é uma joia rara. Não esqueça disso. Tá bom? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula, tá? Beijos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.